Eu avisei que aqui o rolê vai desandar Já convociei a licença de santa feita Eu levo o marinal e ela leva a ala Eu dou a bebida que ela não acerta Eu levo o marinal e ela leva a ala Eu dou a bebida que ela não acerta Eu levo o marinal e ela leva a ala Eu estou a bebida que ela não acerta Eu estou a bebida que ele Eu um quando ele manda pinto Transcrição e Legendas Pedro Negri